Bom dia a todos, bom dia a todas, todos que nos seguem, nos acompanham nessa live. Nós vamos dar início a mais uma edição da Jornada Nacional de Formação do PT, Ideias para Vencer. Essa jornada é organizada conjuntamente pela Escola Nacional de Formação do PT, pela Fundação Peseu Abramo, pelas secretarias de organização, formação, finanças, comunicação, assuntos institucionais, com participação da presidência do PT, do GTE e de todas as secretarias e setoriais do PT. Nosso objetivo é preparar os candidatos e candidatas para o grande desafio das eleições de 2020. Tem sido muito exitosa, tem servido muito essa jornada de apoio para as nossas candidaturas. Ela traz quatro recursos formativos. Os cursos online, com quatro módulos, está disponível cada módulo no portal da Escola Nacional de Formação. As oficinas de formação, que estão sendo realizadas pelos estados, as aulas livres e, por fim, os 13 desafios para vencer. O nosso tema de hoje é cidades e educação. Nós estamos aqui para sermos brindados e brindadas pela experiência, pelo conteúdo, pelo compromisso de dois professores. O professor Eliezer Pacheco, que substitui a governadora Fátima Bezerra, que teve um imprevisto de última hora. Agradecemos publicamente, Eliezer, a sua disponibilidade. Eliezer foi secretário de Educação de Porto Alegre, de Canoas, foi secretário de Educação Profissional do MEC, nos governos petistas, e foi presidente do INEP. É uma larga experiência que certamente vai nos ajudar bastante. Temos também a presença do professor André Lemos, secretário municipal de Educação de Rio Grande. que está fazendo um belíssimo trabalho, participando conosco também de uma grande articulação, não é, André? Para juntar toda a petizada da educação, como fizemos na luta pela aprovação do FUNDEB. E eu dou muito boas-vindas a cada um e a cada uma. Nós vamos ter uma exposição, nossa aula dura 60 minutos, aproximadamente. Vamos ter uma exposição da experiência e das perspectivas de cada um dos nossos convidados. Como o tema é educação em cidades, nós sabemos que o PT tem uma concepção de cidade como um território não apenas físico, mas um território identitário, um território onde o direito à cidade, com todas as suas possibilidades de relações sociais, toda a sua possibilidade de uma vida plena e segura, todas as suas possibilidades das pessoas serem felizes. Porque, afinal de contas, é nas cidades que a vida acontece, não é? Então, nós vamos tratar da educação nas cidades. Educação e cidades é o nosso tema. E temos também uma concepção de educação no PT exatamente que se relaciona com esta realidade. A educação para o PT não é simplesmente um cabedal de conhecimentos, não é simplesmente um rol de organização curricular. A educação para o PT é, sobretudo, participação, construção, criticidade, possibilidade de emancipação, afirmação de cidadanias, enfim. A educação para nós é direito. Então, como é que a gente vai na nossa perspectiva, para além do momento eleitoral, que é o momento de disputa, que é o momento de apresentação de propostas? Então, a minha primeira pergunta para vocês vai justamente nessa direção. Quais os desafios, ou como vocês entendem essa proposta de educação do PT? Para vocês, o que é essa educação nessa perspectiva? E como vocês veem essa relação de educação e cidades? Professor Eliezer? Cada um vai ter 12 minutos, com calma, com tranquilidade. É muito tempo. Obrigado. Eu quero saudar a deputada Tereza Leitão, que coordena a nível nacional as comissões de educação. Meu querido amigo e companheiro, André Lemes, como secretário dos meus tempos, fui presidente da Undine, ele foi meu sucessor, e é uma pessoa que faz um belíssimo trabalho, reconhecido em todo o estado, lá na cidade de Rio Grande. Eu começaria dizendo que o que marca a administração petista se fundamenta basicamente na educação. Ou a administração petista deixa uma marca na educação, ou não deixará. Essa, digamos, é a grande identidade que os nossos governos deixam quando são capazes de construir uma proposta inovadora, uma proposta que efetivamente se diferencie simplesmente da tentativa de uma eficiência administrativa. Também é fundamental, nesse trabalho da educação, que haja, como eu diria, algo que motive os educadores e a comunidade escolar, porque educação não flui se não envolver paixão. O professor se envolve, a professora se envolve em uma proposta na medida que se sintam participantes de uma construção coletiva, de algo inovador, algo que seja fundamental para as crianças e para a comunidade. Vou falar rapidamente da experiência de Porto Alegre. Nós fomos governo durante 16 anos aqui, e naquele período nos tornamos uma referência mundial na área de educação. Parece até incrível hoje em dia a gente falar nisso, mas, realmente, Porto Alegre era a grande referência em termos de educação naquele período. E as diferentes gestões petistas em Porto Alegre foram trabalhando com diferentes propostas, digamos assim, ideológicas a respeito da educação, que iam motivando os professores. Lembro do primeiro período, cuja secretária foi a professora Esther Grossi, que se trabalhou basicamente com a ideia do construtivismo, que era algo inovador na época. Obviamente, não vou entrar nos detalhes de cada uma dessa proposta, mas os professores e as professoras se sentiam participantes de algo inovador, algo revolucionário para a educação daquele período. Depois tivemos um segundo período, em que a ideia central era da escola cidadã, lembro do nosso secretário, na época, o professor José Clóvis, que era o grande elaborador dessa ideia da escola, não apenas como uma construtora de conhecimentos, ou transmissora de conhecimentos, mas a escola como elemento central na formação da cidadania, do estudante em um processo de formação enquanto cidadão, enquanto construtor da democracia. E, na terceira etapa, nós trabalhamos mais, pelo que eu fui secretário, com a ideia de cidade educadora. Repito, esses conceitos não eram a negação dos anteriores, mas eram, digamos, construções que iam acrescentando, porque nós percebemos naquele momento que apenas o conceito da escola cidadã era pouco, porque a educação não se dá apenas na escola, a educação se dá na cidade. A escola educa a cidade, mas é educada também pela cidade, sofre influência da cidade. Então, trabalhamos muito com essa ideia da cidade educadora, em que a Secretaria de Educação, na verdade, se articula com todas as demais secretarias do município, procurando fazer com que todas elas assumam também uma dimensão educativa. foi uma ideia que nos parece que deu excelentes resultados, porque, naturalmente, a escola não dá conta de todo o processo educativo. As crianças que nós recebemos ali durante um determinado período do dia, elas sofrem uma influência tão grande ou muito maior da comunidade, das cidades em que elas estão inseridas. Tanto que há uma relação muito direta entre IDEB e IDH. Se você perceber a diferença de IDEB no Brasil, ou mesmo na cidade, você vai ver que tem uma relação muito direta com o IDH. Quanto mais baixo o IDH, mais baixo será necessariamente o IDEB, porque a criança sofre a influência da moradia, da comunidade onde ela mora, da estrutura de saúde, da violência eventual ou não no local onde ela mora. E isso coloca, então, a necessidade de que a escola se articule com todas as políticas públicas, porque, naturalmente, não cabe à escola resolver os problemas sociais e econômicos das crianças, mas ela tem a obrigação de se relacionar com o posto de saúde, com o conselho tutelar, com a polícia civil ou militar, com a estrutura de saúde da sua comunidade. Essa tem que ser uma prática constante, porque, senão, nós recebemos essa criança na escola com uma série de problemas sociais e não temos como dar conta disso. E, ao mesmo tempo, não podemos ignorar essa realidade. Isso coloca, então, essa relação da escola com a comunidade como algo central numa proposta petista. A escola tem que se abrir para a comunidade e, ao mesmo tempo, dialogar com a comunidade. Até porque a escola pública, num determinado bairro ou local, é, geralmente, o principal equipamento público daquela comunidade. Então, aí vem uma outra questão. Esse equipamento não pode estar fechado para a comunidade. Esse equipamento tem que estar de forma organizada, evidentemente, a serviço da comunidade. Eu me lembro perfeitamente, não sei como é que está hoje a situação, que as nossas quadras nas escolas, nós fazíamos de uma forma que o portão que dava acesso para a rua no final de semana ficavam abertos para que a comunidade se agendasse e pudesse usá-la. Através da situação de bairro, etc., agendava os seus jogos, enfim, as suas festas, e utilizava a escola. Porque essa relação com a comunidade, inclusive, reduz, ou quase anula, um outro problema que, normalmente, nós temos na periferia, que são os vandalismos. Uma escola que é vista pela comunidade com o equipamento seu, ela terá menos problemas, menos problemas com a comunidade. Nós, aqui em Porto Alegre, tínhamos muito poucos problemas de vandalismo ou de violência. Eu me lembro perfeitamente de um episódio que é muito interessante, que me marcou muito, uma escola que nós tínhamos inaugurada há não muito tempo. Nossas escolas todas tinham equipamentos, na época, era uma raridade de informática, nós chamávamos de laboratórios de informática. E essa escola, surpreendentemente, foi assaltada e levaram praticamente todos os equipamentos de informática que nós tínhamos colocado lá. Bom, algum tempo depois, algum tempo depois, o chefe do tráfego naquela vila encostou a caminhonete de frente da escola com todos os computadores, pedindo desculpas, dizendo, inclusive, olha, nós já demos o corretivo necessário, porque essas pessoas, evidentemente, fizeram algo que nós não aceitamos, que esses computadores são dos nossos filhos. Então, essa relação com a comunidade, como ela é, inclusive, porque essa questão do tráfico não é um problema da escola, não é um problema da polícia, não é disso. Nós temos que nos relacionar com toda a comunidade que está ali. Então, eu diria que essa tem que ser uma marca central, que é a relação da escola com a comunidade, uma relação amigável com a comunidade. mas, para isso, a comunidade tem que estar cotidianamente dentro, dentro da escola. A outra questão é buscar o novo. Nós temos que sempre buscar a inovação. Aqui em Porto Alegre, nós fomos ver os municípios do Brasil acabar com o seriado e introduzir o ciclado, inclusive, naquela época, que ainda não tinha o fundamental de nove anos, porque nós introduzimos três ciclos de três anos, portanto, chegamos aos nove anos, naquela época era oito ainda, só depois que eu falei e passou para nove. Essa educação ciclada, ela não é, digamos assim, uma avalinha mágica das obras, problemas de defesa, de evasão, mas, certamente, ela é uma posição mais avançada em relação ao período seriado e perdura até hoje, o sistema ciclado aqui em Porto Alegre, porque não há nenhuma obrigatoriedade que o ano letivo coincida com o ano cível, não tem? Agora mesmo, quando está se debatendo essa questão da pandemia, que anula o ano letivo, não anula, isso é uma bobagem, porque o ano letivo pode ter diferentes formas de organização, períodos diferentes, do que o período letivo. Então, eu diria que uma educação critista, ela teria que ter como concepções centrais, como eixos estruturantes, primeiro, a relação com a busca da identidade com a comunidade, educar a comunidade como um todo, não apenas os estudantes, vai ser educado pela comunidade também, porque a escola reflete os valores daquela comunidade. O segundo seria a busca do novo. Eu citei aqui a questão do construtivismo, cidade educadora, escola cidadã, mas isso não é uma receita. Aqui em Porto Alegre mesmo, estamos tentando voltar ao governo, uma aliança com a Manoela, eu estou na construção do programa, eu tenho dito, olha, nós temos um patrimônio enorme do passado, mas nós não podemos repetir, não podemos ser saudosistas, nós temos que inovar. Então, o segundo seria a inovação, e eu colocaria também um terceiro aspecto é que todas essas propostas inovadoras, revolucionárias, não devem nos permitir esquecer da questão da tarefa central da escola que é a aprendizagem. As crianças têm que aprender, porque a pior forma de exclusão é a exclusão do conhecimento. Então, eu vejo muitas percepções revolucionárias, da educação, que se preocupam com tudo, mas se preocupam com a aprendizagem. não, nós temos que ter ideias inovadoras, nós temos que ter a preocupação central com a questão da aprendizagem. Acho que eu não tenho meu tempo. Está chegando, pode ir arredondando para o final. Está arredondando. Não, vou deixar para o André, o André que está lá na batalha de ar ainda hoje, eu já estou bem derrotado, não é, André? Vou deixar para o André que certamente ele vai enriquecer muito mais no seu debate com a experiência que ele está vivendo agora lá em Rio Grande, onde nós estamos já no segundo mandato, eu acho, André, e vamos para o terceiro, para o quarto, e eles vêm fazendo um excelente trabalho. Muito bem. Para quem chegou agora, eu sou Tereza Leitão, deputada estadual, coordenadora do Setorial Nacional de Educação do PT. Nós estamos aqui de Pernambuco para o Rio Grande do Sul, nesse debate sobre educação, Cidades e Educação, como parte do projeto do PT, do projeto de formação do PT, que são as aulas online, como uma das ferramentas para ajudar e comprometer o debate dos nossos candidatos e candidatas nas eleições de 2020. Eu acho que o professor Eliezer, que relatou uma larga experiência de sucesso, diga-se de passagem, inclusive, essa concepção de cidade educadora, ela extrapolou as fronteiras de Porto Alegre, de fato, é uma concepção que dá conta mesmo dessa relação educação e cidade, a cidade também educa e a escola é parte integrante, como muitas vezes, como destacou o professor, o único equipamento cultural disponível para os estudantes, para as camadas da população. E eu destacaria também, professor, o projeto Mais Educação, que foi da nossa gestão também, que era um projeto de contraturno, que também trazia a comunidade com o seu saber, com as suas experiências relacionadas ao currículo, mas ampliando, ampliando. Então, o PT, muito bem dito pelo professor Eliezer, tem uma concepção de educação baseada, sobretudo, no direito à educação, no acesso ao conhecimento, mas que isso se renova na dinâmica social, porque a educação também não é estática. então isso se renova. E aí nós vamos agora ouvir a visão de outro secretário de educação, este está em exercício, o professor André Lemos, também nessa mesma direção, André. O que é educação para o PT? Como é que você enxerga isso com a sua experiência de gestão, como professor, como militante petista? O que é educação para o PT? Bom dia, professora e deputada Tereza Leitão, satisfação poder conversar com a senhora aqui nesse canal de formação elaborado pela setorial de educação do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, meu amigo, companheiro de longa jornada, Eliezer Pacheco. O Eliezer, além de amigo, companheiro e professor de carreira, mas é o nosso professor na gestão, porque quem tem menos tempo de juventude como eu, o Eliezer tem mais tempo de juventude do que eu, mas a gente se inspira no Eliezer, na caminhada que ele constituiu ao longo da sua vida profissional. E uma grande satisfação te reencontrar aqui, Eliezer, nesse bate-papo sobre educação, a gente poder deixar um pouquinho das nossas percepções e também, se possível, alguma contribuição para quem está nos acompanhando nesse momento. Então, a quem também está nos acompanhando, um bom dia. Espero que a gente possa fazer um bom diálogo aqui. Mas a pergunta é bastante provocativa e eu vou responder de maneira mais provocativa ainda, professora Tereza. Me permita chamar de professora? A senhora é deputada, mas a gente se identifica mais com a profissão que a gente escolheu. A minha elogia. Mas eu diria que a educação para um projeto petista, ela tem que ser a prioridade das prioridades. E aqui eu faço um plágio de fala do meu prefeito, com o qual já deixo um abraço, o prefeito Alexandre Lindemeyer, aqui de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, está concluindo a sua segunda gestão, o primeiro prefeito reeleito da nossa cidade, uma cidade portuária com 210 mil habitantes, inúmeros desafios, a cidade mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. E o Alexandre nos desafiou desde o início, dizendo que educação tem que ser a prioridade das prioridades. Então, como nós estamos tratando nesse momento de um momento pré-campanha eleitoral, de organização das propostas de governo, quer dizer, uma administração petista, ela não pode se furtar a colocar a educação no centro da sua pauta, como um caminho que vai abrir portas para todas as outras áreas do sistema municipal. Quer dizer, a educação fortalece o turismo, ela fortalece a indústria, ela fortalece a relação com a comunidade, como muito bem destacou o Eliezer. Então, ao constituir uma proposta de governo, se a gente não colocar a educação no centro, a gente não consegue avançar em nada. E, veja, o Eliezer traz a experiência vivida das primeiras administrações do PT, nas capitais, Porto Alegre foi uma das primeiras grandes capital em que o PT administrou, e deixou bases consolidadas que depois serviram de exemplos para o Brasil inteiro, para todas as outras administrações do PT, nos servem de exemplo hoje, depois, mais de 20 anos depois, a gente continua utilizando os exemplos de Porto Alegre como perspectivas de gestão, perspectiva de gestão participativa, de gestão democrática, mas que tem a educação nesse centro do projeto de governo. Então, já inicio dizendo isso, se um projeto petista não tiver educação no seu centro de projeto, já não é um projeto petista, no meu entendimento. E a gente tem como se espelhar nos exemplos que foram constituindo ao longo da caminhada histórica do Partido dos Trabalhadores em todas as esferas de governo em que esteve à frente da gestão, seja na esfera municipal, na esfera estadual, nos mais diversos estados, e o nosso melhor exemplo foi depois na esfera nacional, quer dizer, o governo que mais investiu em educação na história desse país foi o governo do presidente Lula e os governos da presidenta Dilma. Não há questionamentos como isso, isso é visível, a gente sentia, a gente vivia isso. A senhora falava aqui do Mais Educação, que foi um grande projeto elaborado para dizer assim, essa relação com a escola, com a família, com a comunidade, como é que a gente amplia isso e trazendo a perspectiva de ampliação da jornada para qualificar a aprendizagem das crianças e qualificar essa relação nossa com a comunidade. Quer dizer, são excelentes exemplos. Antes de entrar aqui nessa nossa conversa, eu estava numa reunião com o nosso prefeito discutindo obras, obras nossas de creches, quadros poliesportivos, tudo que nós conseguimos de maneira bastante republicana ainda nos governos nossos lá atrás, no governo do presidente Lula, especificamente no período da minha gestão da presidenta Dilma, em que a gente não precisava ficar passando pinico no FNDE, batendo em porta de parlamentar para que o parlamentar nos levasse no FNDE para a gente ver se pude não. o FNDE nos chamava e dizia assim, olha, o teu diagnóstico do teu senso escolar aponta que tu tem essa e essa deficiência, a gente tem uma linha de financiamento aqui a colar, a gente não precisava ficar pedindo amém para quem quer que seja para discutir o tema educacional. E quem implantou essa dinâmica foi o nosso grande líder educacional do governo do presidente Lula, o ex-ministro, nosso companheiro Fernando Haddad, que adotou essa estratégia de relação. O Eliezer esteve lá no governo federal como secretário da Secretaria de Ciência e Tecnologia, não, de Educação Tecnológica, perdão. E depois, no INEP, Eliezer, esses órgãos tão importantes e quantas políticas boas nós conseguimos constituir que geraram autonomia aos gestores estaduais, autonomia aos gestores municipais, descentralização de recursos para que o gestor lá na ponta pudesse optar qual era a sua área de prioridade. Nós temos muitos bons exemplos da gestão petista na área da educação e que isso tem que estar na ponta da nossa língua, na ponta da nossa caneta na hora de executar um bom planejamento para esse novo pleito que se inicia agora. Aqui em Rio Grande, a gente, ao colocar a educação como prioridade da gestão, não pense que isso é uma coisa boa, não gera um monte de desafios, especialmente para quem vai administrar a pasta. E a gente chega no governo, nós chegávamos ao governo pela primeira vez aqui na nossa cidade, a gente não tinha muito entendimento do funcionamento daquela máquina pública municipal. Então, o primeiro ano de muito trabalho, de muito aprendizado, tem que ter muita... tem que ter muita... Me faltou a expressão agora. Disposição. Muita disposição e, ao mesmo tempo, muita humildade. E muita humildade para entender que a gente não sabe de tudo e que a gente precisa aprender. Então, essa relação inicial no processo que se dá com os servidores de carreira que estão ali lotados na unidade, no caso da Secretaria Municipal de Educação, ela é fundamental. especialmente porque na educação a grande maioria dos servidores são de carreira e a grande maioria dos servidores municipais são da educação. Então, é um desafio imenso chegar ali, ouvir, uma predisposição para ouvir, sem chegar com soberba, porque se a gente chega com soberba, a gente já mata a relação na largada, chamando aqueles órgãos que compõem o sistema educacional, então, as direções das escolas. infelizmente, no Brasil, nem todos os municípios têm eleições diretas para diretores, esse é um problema grave do nosso país, a gente tentou avançar na perspectiva da gestão democrática nos nossos governos federais, com muito trabalho, muito material, muito estímulo à gestão democrática, mas, infelizmente, ainda no Brasil, hoje a gente vê alguns retrocessos, que é prefeitos revogando leis municipais que permitiam eleição direta de diretores, entraram com ações diretas de inconstitucionalidade e assim por diante. Então, esse diálogo com quem faz a educação na ponta, que são os trabalhadores e as trabalhadoras em educação, ele é fundamental. Diálogos com os conselhos que são vinculados à educação, nós temos no mínimo três em cada município, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Alimentação Escolar e o Conselho Municipal de Controle e Acompanhamento do Fundeb, no mínimo três. Se a gente não chamar essas pessoas para dialogar e trazê-las para o centro do debate, não dá. Se a gente não chamar os sindicatos dos trabalhadores em educação locais, aqui em Rio Grande temos o Sinterg, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Rio Grande, o qual manda um abraço para toda a equipe, porque a gente sabe os papéis que a gente executa quando está no governo e quando está na direção sindical, mas nós não podemos nos furtar a dialogar e construir as políticas de maneira articulada. Aquilo que é a reivindicação histórica das nossas categorias, como é que a gente vai construir isso? Porque isso gera um desafio imenso. Então, ouvir as pessoas é muito importante. E a gente aqui organizou desse modo, quer dizer, o centro do projeto educacional na nossa cidade está na valorização das pessoas. Tanto que a gente criou, a primeira coisa que a gente fez aqui em Rio Grande, Tereza e Eliezer, Eliezer já sabe, já contei essa história, mas a gente criou um projeto político-pedagógico para a Secretaria, e a Secretaria só tem projeto orçamentário. A Secretaria de Educação não tinha um projeto pedagógico, quer dizer, como é que a gente lida com a aprendizagem de crianças, jovens e adultos sem pensar que a estrutura da administração também precisa ser pedagógica no caso da educação? E o nosso projeto aqui se chama Escola com Vida. Esse era o nosso projeto. Nós nos inspiramos nas convidas às comissões de meio ambiente, qualidade de vida que foram lançadas pelo Ministério da Educação lá no segundo mandato do presidente Lula, e a gente transformou a nossa política pedagógica com esse projeto. E ele tinha um complemento que dialoga com aquilo que o Eliezer mostrou que a história foi constituindo nas nossas administrações. Primeiro, gestão que compartilha. Então, a gestão precisa ser compartilhada com as pessoas, senão é uma gestão de um gabinete só. Segundo, educação que qualifica, se o processo de gestão não trabalhar para qualificar o processo educacional da aprendizagem das crianças, a gente não faz sentido nós estarmos fazendo uma administração séria na área da educação. E o terceiro é cidade que educa, quer dizer, essa perspectiva mesmo que o Eliezer trouxe, quer dizer, a escola integrada com a cidade, a cidade pensando a educação em todos os pontos, de todos os modos. Então, esse foi o projeto que nos guiou aqui em Rio Grande ao longo desses sete anos e meio, quase oito anos de mandato. E esse investimento e esse olhar diferenciado para as pessoas nos permitiu que a gente pudesse avançar em diálogos de reestruturação de carreira. Então, a gente fez quase uma carreira nova para o magistério, estimulando ao estudo. Sabe, Tereza, quando nós assumimos aqui, eu tenho 2.400 professores na rede municipal, em 23 mil matrículas, 77 escolas. Dos meus 2.400 colegas aqui, só 180 tinham mestrado. Só 180. O que a gente fez? Não tem como qualificar processo educacional se não estimular o estudo, se não estimular a pesquisa. Hoje, nós temos mais de 800 colegas com mestrado, porque a gente, assim, vai fazer teu mestrado quando tu volta, tu tem um aumento do teu salário. Vai fazer doutorado, mas a tua pesquisa tem que estar amarrada com o debate da escola, com a necessidade da escola, com as dificuldades que os alunos enfrentam, com a dificuldade que a gestão da escola enfrenta. Então, essas iniciativas foram qualificando o nosso processo e depois eu vou poder, no segundo bloco, ter a oportunidade de falar e quero relatar um pouquinho de vocês o que nós colhemos de frutos desse investimento nas pessoas como centro desse pensar para a educação no modo petista de governar. Muito bem, André. Eu acho que nós tivemos, de fato, relatos, relatos que ganham muita consistência, porque são relatos baseados em uma prática, uma prática que foi referenciada por uma concepção de educação que se manifesta através de conceitos e procedimentos, de posturas, como participação, como diálogo, como investimento, interação, gestão compartilhada e participativa, que se resume no que os secretários falaram muito claramente. Nas gestões do PT, educação é prioridade. Então, a partir daí, a gente consegue ir relacionando, se é prioridade, a gente vai relacionando as questões, inclusive, de intersetorialidade que vocês colocaram muito bem. Eu lembro de ter feito muito debate, André, com esse plano de ações articuladas. A minha visão era essa mesma que você disse. Não precisa mais ninguém estar com o deputado federal debaixo do braço para ir batendo a porta do ministro. Não precisa. O secretário da Educação, o prefeito, tem autonomia. E autonomia tem que ver também com democratização, com cidadania. Então, quando a gestão pratica no âmbito administrativo aquilo que ela também quer que a escola pratique, então, a gente tem uma sintonia que nos dá essa certeza de ter um legado importante para defender e para mostrar nessas eleições de 2000. Mas, como disse a Lia Zé, a gente quer o novo, a gente quer mais. A gente quer avançar. Então, a nossa segunda pergunta vai justamente nessa direção. Como é que vocês encaram os desafios da educação nos municípios? Que propostas vocês teriam para sugerir aos nossos candidatos e candidatas que apresentem durante a campanha para a área de educação, que levem ao debate com a população na área de educação? Vamos começar por a Lia Zé? Então, vamos lá. Professor, liga o seu som. Acho que, não é? Está bem agora. Acho que, primeiro, temos que buscar o inusitado. Uma administração petista, ela tem que ser inovadora, tem que buscar aquilo que o Paulo Freire chamava do inédito viável. eu acho que o grande exemplo disso foram no governo Lula os institutos federais, que eu tive a honra de coordenar a concepção e implantação dos institutos federais. Algo absolutamente novo, né? Que trabalha da formação inicial ao pós-graduação. eu diria que uma coisa que nós temos que apresentar na área da educação municipal, é algo que, aliás, está na concepção dos institutos federais, né? Que é a questão da formação humana integral, né? Essa é uma questão central num processo, num projeto petista de educação, é a formação humana integral, é o homem homilateral, entender que o homem não é só conhecimento geral, mas é a parte física, inclusive, dele, esportiva, a parte tecnológica, e também as nossas escolas, no meu entendimento, todas elas têm que fazer ensino, pesquisa e extensão. Essa história que isso é área exclusiva da academia, faz parte da concepção elitista da academia, que reserva certa atividade para si. O ensino, a pesquisa e a extensão é possível fazer em todos os níveis, evidentemente, adaptado àquele nível. O tipo de pesquisa que vai se fazer em uma escola fundamental não é mesmo que vai se fazer no mestrado, no doutorado ou mesmo na graduação. Da mesma forma, a extensão, que é a relação com a comunidade. O ensino está no cotidiano das escolas. Então, eu acho que os planos educacionais das administrações de petistas deveriam ter essas três dimensões, ensino, pesquisa e extensão. Eu quero dar uma sugestão, inclusive prática. Eu estava aqui. Esse aqui é o projeto político-pedagógico de Canoas. Quando voltei do MEC, fui secretário de Canoas. São 80 páginas construídas através de um longo processo que se aproximou muito e estou sendo uma constituinte escolar, mas com a participação da sociedade com todo. A minha proposta é que, ou através da Fundação Perseu Abramo, ou da CAED, ou de todos juntos, se construa uma proposta em linhas gerais, evidentemente, de um projeto político-pedagógico para as nossas administrações. porque a gente sabe que o PT é um partido de massas, tem diferentes concepções, algumas até meio esdrúxulas para o nosso partido. Então, seria importante que o partido, a nível nacional, elaborasse, não um projeto acabado, porque tem que ser mediado pela realidade, mas, linhas gerais, do que caracteriza uma administração petista na educação. Acho que seria extremamente importante se nós pudéssemos fazer isso. Mas, hoje, eu tenho a impressão que a concepção mais abrangente que nós temos para marcar um programa progressista, um programa de esquerda, é a concepção da cidade educadora, de entender a educação como um processo que envolva toda a cidade. Isso, claro, que não é fácil. Primeiro, por uma questão política, o que significa colocar a Secretaria de Educação no centro do governo. Segundo, o desafio de planejar com as outras secretarias ações educativas, que elas já fazem, mas de forma desarticulada. O setor de trânsito, evidentemente, que educa para o trânsito. A Secretaria de Saúde pede normas de saúde, ainda mais agora, nesse período da pandemia. A Secretaria de Segurança tem suas normas educativas, o que você pode, o que não se pode fazer. Isso está desconectado de um projeto mais amplo. Mas, todas as secretarias, sem exceção, têm uma dimensão educativa. Até a da Fazenda ou das Finanças tem, certamente tem, e muito. então, acho que esse seria um grande desafio. Nós conseguimos conectar uma perspectiva educativa na ação do governo como um todo, de todas as secretarias. Isso é uma coisa que tem que ser bancada pelo prefeito. Obviamente, imagina, André, o nosso secretário nos meter de pato a ganso lá, querendo enquadrar as outras secretarias. Nós não vamos conseguir fazer isso. já um certo a ciumeira, tal, pelo tamanho da secretaria, da educação, do seu ajustamento. Agora, o prefeito podia bancar essa concepção de uma cidade que educa, de uma cidade que é educada também pela comunidade. Concluiu? Concluiu, Alianzé? Sim. Pronto. Então, eu vou passar com a mesma pergunta para o nosso secretário, professor André Lemes, no sentido de fazer sugestões, temas que sejam importantes para os nossos candidatos e candidatas levarem ao debate na área da educação, com propostas de governo. Professora Tereza, professora Elia Zé, eu estava, estávamos discutindo aqui em Rio Grande o plano de governo da nossa pré-candidata, Darlene Pereira, aliás, mando um abraço também para a Darlene, tenho certeza que a gente vai sair vitoriosos dessa caminhada, e eu vou repetir aqui aquilo que eu disse para os companheiros e companheiras aqui de Rio Grande, e digo isso aqui para os companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores em âmbito nacional. Nenhuma proposta, nenhuma proposta de governo para o próximo período, ela pode ser realizada sem considerar aquilo que foi construído em dois documentos super importantes para a educação pública brasileira. O primeiro é o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014 pela presidenta Dilma. O segundo é o Plano Municipal de Educação, que foi aprovado no ano seguinte, em 2015, por todos os 5.568 municípios brasileiros. Quer dizer, nós não precisamos inventar a roda para ver onde é que estão as necessidades educacionais dos nossos municípios, porque nós, se não participamos, erramos, a primeira coisa, porque não é porque a gente não era governo que a gente não deveria se envolver na elaboração de planos municipais. Mas tudo bem, se não participamos, pega os planos aprovados, são leis municipais constituídas, analisa todos os pontos, as metas são as mesmas metas do Plano Nacional de Educação, varia muito pouco de município para município, e o que a gente vai ter que prestar atenção? Nas estratégias elaboradas, quer dizer, fazer um bom diagnóstico do plano, ver quais estratégias foram consolidadas, se a consolidação delas deram resultados efetivos na qualificação da política para o alcance da meta? Eu acho que não há proposta de governo de uma candidatura petista se desconsiderar o plano municipal do seu município, ela não é uma proposta de governo. Aí você pode dizer assim, ah, André, mas aquela proposta foi feita lá por aquele grupo, pega a proposta e trabalha em cima dela, nem que seja para desqualificá-la, mas tem que ser trabalhada em cima disso, porque senão a gente quebra uma linha de raciocínio e de condução de política de Estado para o setor educacional que o nosso próprio governo estimulou na década passada. Quer dizer, nós criamos essa política de dizer que a educação tem que ser tratada como política de Estado. E se a gente agora, quando vai elaborar um plano de governo, desconsidera a política constituída, o plano constituído, a gente está fazendo um movimento contrário àquilo que nós mesmos defendemos. Então, essa é a primeira, minha primeira sugestão, de maneira bastante humilde, é olhem para os seus planos municipais, vejam o que foi feito, façam bons diagnósticos da situação dos seus municípios, das suas redes, da rede pública. O município não é responsável só pela rede pública, o município também é responsável pela rede privada de educação infantil, é atribuição do município. Então, as cidades que são grandes, como a minha, e que tem uma população grande de crianças atendidas pelo setor privado, precisa estar atento a isso. O município, como órgão, como órgão normatizador do sistema, junto com o Conselho Municipal de Educação, ele precisa estar atento a esse movimento, porque no setor privado não faz o que quer, não é assim que funciona, a gente tem compromisso, tem responsabilidade, a gente tem responsabilidade sobre aquela política que é privada. Ah, mas não é nossa, é daquela empresa, da Cróton, da não sei o quê. Não, se está lá no município, tem educação infantil, é responsabilidade do município, do prefeito, do secretário municipal e do Conselho Municipal de Educação. Então, inicialmente, digo esses dois pontos, observar o planejamento, fazer um bom diagnóstico à luz do plano no municipal de educação. O segundo elemento que consideraria, professora Tereza, de desafio para a próxima gestão é a próxima gestão vai administrar a crise da pandemia do novo coronavírus e o impacto dela no setor educacional. Então, não adianta a gente ficar, desculpa a expressão, em alguns momentos viajando em alguns pontos conceituais que a gente acredita, mas que a gente sabe que não vai conseguir dar conta sem considerar essa realidade. Então, quais são os impactos da pandemia do novo coronavírus no seu município? Nós estamos falando aqui para o Brasil todo. Regiões norte, nordeste, a pandemia já começa a declinar, já estão com uma outra organização. Região sul, sudeste, ainda muito impactada com a pandemia. Ou seja, aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos perspectiva de quando é que nós vamos ter a autorização das autoridades sanitárias para voltar a ter aula presencial. e a gente também tem que ter a dimensão de que o ensino não presencial ou ensino remoto, ensino à distância, deem o nome que quiserem para isso, ele não vai resolver os problemas de aprendizagem. Então, só um exemplo aqui na minha cidade, se até o final do ano nós vamos concluir essa administração, se nós não tivermos atividades presenciais, nós vamos ter que deixar para a próxima administração, e é isso que eu estou trabalhando, é deixar um bom planejamento para quem vai me substituir na gestão, para que esse planejamento não gere prejuízo de aprendizagem para as crianças, eu atendo muitas crianças pobres aqui na minha cidade, eu tenho que ter compromisso com essas crianças, eu não posso achar que o online vai funcionar isso e alfabetizar a criança, não vai, então eu tenho que ter um plano agora, no período de pandemia, e as aulas remotas não é uma estratégia da gente poder chegar e manter esse vínculo com as crianças, com as famílias, mas eu tenho que ter um plano presencial para o retorno na sequência, então um bom projeto, um bom projeto de educação, especialmente para o primeiro e o segundo ano das próximas administrações municipais, eles têm que considerar administrar os problemas gerados pela pandemia no setor educacional, e eu falei de aprendizagem, mas vou falar de um outro dado para municípios que são maiores como o meu, ou até municípios pequenos que têm muitas, algumas escolas privadas de educação infantil, nós estamos, e também de ensino fundamental, nós vamos recepcionar, vamos ter que, vai cair no nosso colo, a migração do privado para o público, que as famílias perderam renda, as famílias não têm mais condições de bancar a sua matrícula, a sua mensalidade, e já estamos sendo demandados, aqui em Rio Grande, estou muito demandado com isso, pela migração de matrículas do setor privado para o setor público, então isso também nós vamos ter que encontrar, como é que a gente vai administrar isso? Como é que a gente vai organizar esse movimento de recepção desses estudantes num novo processo? Então, por isso que eu estou, eu estou aqui, estou jogando baixo, tá? De que o primeiro e o segundo ano das próximas administrações vão administrar problemas decorrentes da pandemia, então, assim, se hoje o município se organiza com investimento mínimo de 25%, já tenha certeza, prefeito, você que vai ser prefeito, você vai ser que é nossa prefeita, nosso secretário, secretária de educação, nosso vereador, nossa vereadora, vocês têm que ter entendimento que só com 25% vocês não vão dar conta nunca de todos os materiais, equipamentos, infraestrutura que vai necessitar, especialmente, sabe o que vocês não vão dar conta? Porque nós não temos uma política nacional organizada, o Ministério da Educação não existe para os municípios, o Ministério da Educação só existe para o Tomalá da Cá, de quem vota no projeto tal, 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 ele não existe como ação coordenada, se o Eliezer fosse secretário de Educação Tecnológica, ele já teria colocado todos os institutos federais, a infraestrutura à disposição das redes, o Ministério já teria coordenado uma política de um pregão nacional para aquisição de computadores, tablets, notebooks, o Ministério da Educação já teria emparedado as operadoras de telefonia e usado os 32 bilhões do Funtel, do Fundo de Telecomunicações que existe e só fica rendendo para superávit primário e já tinha socorrido, chamado as operadoras para fornecer internet gratuita ou subsidiada para os sistemas de ensino, nós não temos essa coordenação política e não vamos ter nos próximos dois anos, então é importante que os próximos prefeitos, prefeitos, secretários, secretárias e vereadores e vereadoras entendam que vai depender muito da sua ação, da sua atuação enquanto gestores locais na condução disso, então vão herdar esses problemas e vão ter que resolvê-los, porque quando a gente assume a gestão, não é só para ficar se lamureando que o outro não fez, não, nós temos que resolver os problemas, registrar o que estava errado e tocar a vida para frente, porque, por que a gente tem que fazer isso? Porque sobre a nossa responsabilidade estão as vidas das crianças, dos jovens, dos adultos que dependem da nossa ação, quer dizer, se a gente não fizer um bom planejamento para fazer busca ativa escolar naqueles adolescentes que não querem mais voltar à escola, naquele adulto que estava lá resgatando através da EJA a sua dignidade de aprender a ler, escrever, concluir o seu ensino fundamental, se a gente não for atrás deles, eles não vão voltar para a escola no primeiro momento, então tudo isso vai estar na nossa responsabilidade, então eu julgo, Tereza, Eliezer, primeira sugestão da questão de olhar para os planos municipais como estratégia de planejamento, ver o que funcionou, o que não funcionou, tentar apresentar uma proposta que colabore para qualificar aquele planejamento, e o segundo é apresentar um planejamento estratégico para a administração dos problemas que vamos herdar, que já estamos herdando pela pandemia do novo coronavírus e os impactos violentos no setor educacional, como o Eliezer disse, não existe ano letivo perdido, porque ano letivo não acompanha o ano civil, agora nós não podemos deixar cair no senso comum de que a aprendizagem foi perdida, porque essa responsabilidade é nossa, nós que somos educadores, nós que estamos hoje à frente da gestão ou que estaremos à frente da gestão no ano que vem, essa responsabilidade, esse compromisso, nós precisamos carregar, quer dizer, a aprendizagem das crianças, ela é possível e ela deve ser recuperada, e esse compromisso tem que ser nosso. Muito bem, eu acho que os candidatos e candidatas que estão nos ouvindo tiveram uma boa explanação e quero destacar mais duas questõezinhas concordando com o que vocês colocaram. Os planos municipais de educação, como também o Plano Nacional de Educação, além do seu conteúdo, eles foram fruto de um intenso processo de mobilização e participação popular. Todos os segmentos de educação participaram, porque a mobilização é parte integrante também de um projeto. Então, acho que esse destaque, André, que você deu aos planos é importante, porque foi a gente que inaugurou esse conceito, inclusive para os conselhos também, infelizmente, o Conselho Nacional de Educação hoje virou um apêndice, não é um órgão mais de Estado, as representações não observam, inclusive, as indicações não observam as representações sociais, as representações institucionais. E é importante que os nossos candidatos tenham este olhar, esse olhar que nós tratamos, inclusive, no documento que foi concluído este ano, lá para o mês de fevereiro, março, que é o modo petista de governar e legislar, que a gente precisa avançar muito ainda no modo petista de legislar. E esse documento um pouco dá conta do que você abordou, do que a Eliezer abordou, no sentido de que o PT tem essa marca, é uma marca histórica, é uma marca que tem pincada as suas diretrizes nas diretrizes do próprio partido e que se baseia muito na educação como direito de todos, direito de todas, direito público, direito subjetivo e direito humano. essa dimensão nós inauguramos também para poder incluir todos e todas do berço ao leito. Você falava da educação de jovens e adultos, eu lembrava também disto, esse compromisso com os mais pobres e essa consideração que vocês fizeram sobre o pós-pandemia. Hoje, o debate é se retorna ou não retorna, e eu diria de como retorna e o que fazer. Ontem nós tivemos um grande debate sobre isso, o no letivo não está perdido, ele está perdido como contagem de dias e de horas, mas não está perdido se a escola souber fazer a ligação pedagógica dessas vivências do tempo do isolamento social. Aproveitar pedagogicamente isto, inclusive na própria organização curricular, tem tanta coisa a ser explorada, tanto nas novas relações sociais que a gente precisa construir, e a escola é um polo aglutinador disto, nós dizemos isso, inclusive, no nosso documento, que hoje está na Escola Nacional de Formação, como também em relação ao papel do gestor público. Então, vocês tocarem pontos muito importantes, o gestor público e a política pública que irradia, é ela que irradia, é ela que se comunica com a população, é ela que serve de referência. Então, eu acho que os candidatos e candidatas que estão nos assistindo tiveram boas sugestões, importantes sugestões, e eu agrego com o Fundeb, também serão governos que vão administrar sobre o novo Fundeb, que ainda está em processo, deve ser votado no Senado brevemente, mas ter muita atenção com a regulamentação, é ali que mora o perigo, porque, como foi uma PEC, ela nasce e se conclui a sua promulgação no Congresso, onde foi feito um grande consenso em torno do relatório da deputada Dorinha. Mas, o que depender do governo e a sua caracterização de MEC, André, foi muito precisa, aí a gente tem que ter muita atenção, muita atenção para a regulamentação do Fundeb, porque os gestores municipais que tomarem posse a partir de 1º de janeiro do próximo ano vão estar sobre essa nova regulação, sobre essa nova forma de financiamento que ampliou, evidentemente, o que nós construímos passando do Fundeb, do Fundeb para o Fundeb, mas nós temos que ter constantes ações de trazer o novo, de trazer o avanço. Então, agradeço muito a participação de cada um de vocês, do professor Eliezer, do professor André Lemes, tenho certeza... Professora Tereza, professora Tereza, deixa eu só fazer um reforço da sua fala, porque esqueci da minha, que era o terceiro ponto. Gestor, candidato nosso que não defende o Fundeb e não pode ser candidato nosso, tem que defender o Fundeb até o final e levantar essa pauta para a gente, não importa se o candidato vem da educação ou não vem da educação, e até por uma questão de sobreviver e sem o Fundeb nenhum prefeito consegue pagar a salária dos professores o ano que vem. E depois do que a gente fez, o nosso secretário, o nosso deputado, depois que a gente fez essa bandeira, a gente tem que levantar bem alto mesmo. Antes de ir para as considerações finais dos nossos convidados de hoje, eu quero relembrar que, assim como as aulas livres anteriores, essa também ficará disponível no portal da Escola Nacional de Formação para quem quiser rever, para quem perdeu um pedacinho, para a gente continuar através dos nossos funcionais essa interação entre a Escola de Formação, a Fundação Pesteu Abrão, todos nós que fazemos esse projeto, Ideias para Mudar, bem conectados. Agradeço a vocês todos e todas que nos acompanharam e passo para o encerramento a palavra aos nossos convidados para fazer as suas considerações. O professor Pézé e depois o professor André Lemes. Muito obrigado professora Teresa Leitão, meu amigo André Lemes e todos aqueles que nos acompanham por essa oportunidade de debater educação. Nós todos que trabalhamos nessa área somos apaixonados pelo tema, então, para nós é uma alegria muito grande de compartilhar reconhecimentos, aprender também nessa área que é fundamental especialmente para as administrações petistas. Eu vou reforçar o que eu já disse, mas porque é importante. As administrações petistas ou deixam a marca na educação ou não deixam marca nenhuma. essa é a marca fundante da administração petista. Acho que as bases disso aí foram levantados o debate, o André principalmente levantou questões importantes, está vivendo no dia a dia o desafio hoje de fazer educação num município tão complexo como é o município que o PT administra lá já há oito anos que é a Rio Grande, a zona portuária. Nós sabemos que as várias portuárias sofreram, especialmente depois do lavratismo. E dizer que foi uma alegria muito grande me colocar à disposição, reforço a sugestão que eu dei de quem sabe a CAED ou a Fundação Perseu Abramo estabelecer eixos centrais para uma administração petista na área da educação. Obrigado e um abraço a todos e a todas. André, pode passar direto para as suas considerações e suas despedidas. Bom, quero mais uma vez agradecer ao convite feito, agradeço a Ideli Salvati que junto com o Carlos Abicalil tem tocado ali um grupo de trabalho com secretários de educação pela mobilização do Fundeb, retorno seguro às aulas e nos provocaram a contribuir aqui na jornada de formação e agradeço pelo convite ao Guilherme tão gentil desde o início nas informações do envio, agradeço a professora Tereza, deputada Tereza Leitão pela condução carinhosa e generosa conosco aqui nessa conversa de hoje e ao meu querido amigo mestre Eliezer Pacheco uma satisfação te rever assim Eliezer, já há um tempo que a gente não se encontrava o Eliezer quando voltou do MEC foi para a Secretaria de Educação de Canoas assumiu a presidência da Undime aqui do Rio Grande do Sul e quando saiu da Undime me passou esse bastão ali e a gente tentou construir uma boa articulação com os 497 municípios aqui do nosso Rio Grande do Sul dando seguimento a essa linha da política educacional que a gente aprendeu aqui dentro do PT então muito obrigado é uma satisfação ter conversado contigo também aqui Eliezer E eu agradeço a todos que tiveram a paciência de nos ouvir que devem estar com fome a essa altura do campeonato quase meio dia mas fica assim o registro espero ter contribuído com algumas informações que são importantes nesse processo e reforçar um último pedido antes de terminar aqui a nossa conversa que é quem hoje aqueles hoje são prefeitos são secretários ou são vereadores que já estão na gestão que vão concluir independentemente de qual vai ser o resultado da eleição eu faço aqui um pedido quase um apelo para que o setor educacional para que vocês deixem e esse é o esforço que eu estou fazendo aqui em Rio Grande é deixar um bom planejamento para o setor educacional para a próxima gestão ou no menos para o primeiro ano da próxima gestão que é essa transição do momento da pandemia o que é um bom planejamento não é aquele que só vai sair da minha cabeça um planejamento articulado com o conselho municipal de educação com os sindicatos que representam a categoria nesse processo com as instituições públicas ou privadas que estão sob nossa responsabilidade aqui em Rio Grande nós fizemos um comitê específico para elaborar o plano de contingência do nosso setor educacional quer dizer isso vai ficar alicerçado quer dizer há um compromisso nosso na condução da política educacional de deixar que essas coisas essas questões questões de compras de equipamentos de alimentos a gente tem distribuído alimentos todos os meses para as crianças mais pobres da nossa rede quer dizer isso tudo tem que ficar organizado para que quem assumir o nosso lugar no ano que vem seja algum outro companheiro nosso que é o que a gente espera ou seja outras pessoas enfim que a gente possa ao menos deixar com dignidade a política que nós tantos acreditamos que a gente defende e que a gente executa no cotidiano que eu acho que esse esse é o grande diferencial né Eliezer tu falas assim das marcas né e aqui em Rio Grande nós vamos concluir oito anos de gestão com muitas marcas no setor educacional né e eu disse para o prefeito Alexandre hoje pela manhã que a última marca que eu gostaria de deixar na administração dele para o setor educacional é dizer que sobrevivemos até aqui vamos deixar um bom planejamento para quem nos substituir e vai ter não só a dignidade mas vai ter um caminho vai ter algo que não vai chegar do nada assim né e com muita dificuldade de executar então fica esse registro final muito obrigado pela paciência e muito obrigado mais uma vez pelo convite estar aqui com vocês e aí e aí E aí